Como conduzir a comunicação de um processo disciplinar? A disciplina de um membro da igreja deve ser tratada com seriedade e cuidado durante todo o processo. Por esta razão, o primeiro passo deve ser uma visita do pastor ou ancião para corrigir qualquer situação que possa se tornar uma disciplina. Se o processo disciplinar é levado adiante, o secretário da igreja precisa seguir os seguintes passos. Primeiro, deve comunicar ao membro com pelo menos duas semanas de antecedência que o assunto será tratado na comissão da igreja. Lá, ele poderá ser ouvido caso deseje. Em segundo lugar, se houver uma recomendação da comissão para disciplinar o membro, a igreja deve ser convocada com uma ou duas semanas de antecedência num culto regular de sábado, com detalhes de horário, lugar, desta reunião administrativa devidamente convocada. Finalizando, o membro deve ser comunicado da decisão da igreja e o secretário registra a disciplina no ACMS. Lembre-se, critério e ética são as palavras-chave aqui. Mais uma vez, eu quero te convidar para ir até a descrição deste vídeo para ter acesso a todo o conteúdo da aula de hoje. Também curtir os nossos vídeos e se inscrever em nosso canal. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato com o pastor da sua igreja, com a secretária de cadastros da sua associação e, é claro, que você possa ter uma boa jornada na secretaria. Alcancemos a cada dia uma secretaria excelente.